Foram analisados os valores de 28 itens comercializados em 10 supermercados da cidade A pesquisa revela a queda de cerca de 1% no preço médio da cesta básica E esse é o segundo mês consecutivo que o valor dos alimentos apresenta redução no município Essa consumidora diz que não consegue ver essa redução nas gôndolas do supermercado É aumento de preço em todos os produtos que eu consumo E se o produto que está procurando estiver muito caro, ela diz que não tem dificuldade nenhuma de trocar por um similar com preço mais em conta Claro que esse item tem que ter a qualidade que eu procuro e procurando sempre economizar Hoje em dia, na situação que nós estamos vivenciando aí, é necessário que você consiga fazer uma economia dentro do seu lar O diretor do órgão acredita que a queda, mesmo tímida, tem ocorrido por causa de atitudes de pessoas como Dona Idete Ele diz que o consumidor está pesquisando mais e procurando comprar os produtos mais baratos O que força os supermercados baixarem os preços A nossa perspectiva é que continue diminuindo Vai depender daquele que está buscando, daquele que está comprando É lógico que quando existe muita oferta, o produto fica barato Quando a escassez ele aumenta Agora o consumidor também precisa aprender a substituir aquele produto, é o que está acontecendo O diretor alerta ainda para a grande variação de preços entre um estabelecimento e outro A pesquisa mostra diferença de mais de 100% em 12 itens Destaque para a erva de tereré, com variação de 254% Tudo depende do consumidor O consumidor tem que fazer pesquisa, a dona de casa tem que procurar fazer pesquisa Antes de fazer a sua compra no mercado É bom pesquisar dois, três mercados para depois efetuar a compra do mês O resultado da pesquisa, o consumidor consegue diretamente no Procon Ou no site da prefeitura dourados.ms.gov.br E aí Obrigado.